Everybody needs to you, everybody needs to you Eu quero falar hoje, eu tenho vergonha, não é vergonha, eu tenho medo de gente rica É, talvez porque eu seja muito pobre, mas eu não sei se é só comigo, eu gostaria de ter a participação de você, caro ouvinte, telespectador É pra saber se é só eu mesmo, eu não me sinto à vontade com pessoas ricas E é engraçado que são só pessoas ricas do Brasil Pessoas ricas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa, eu já não sinto Tudo bem, não me sinto íntimo delas, mas também não me sinto mal Já as pessoas, os ricos brasileiros, eu não sei, não é que seja má educação É uma coisa, sei lá, não me sinto bem perto deles Talvez seja cisma minha Mas assim, eu sinto uma coisa opressora forte Uma coisa opressora forte Ô Tainá, tô com uma saudade forte É, não sei, parece que, de repente, por eu ser muito pobre, catador de lixo, né Uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que é burra Talvez não se sinta confortável perto de uma pessoa que é o extremo oposto Mas, por exemplo, o rico brasileiro, quando ele ri, você pode ver Pode ver Eles rindo de uma forma assim, tipo Sou perigoso, assim, ó Uma risada assim, tipo Não tô rindo porque tô feliz Tô rindo porque eu sou perigoso Aquela risada assim Tipo, social Sou perigoso E as pessoas pra chegar em mim tem que ter pompas Tem que ter aquela Tem que ter um ritual pra chegar perto de mim Tem que ter uma cerimônia Eu não gosto de cerimônia Não gosto de rituais Não sigo convenções Não sou fã de seguir, aliás, convenções sociais Que eu acho estúpidas Como, por exemplo, usar terno e gravata num país Que, por padrão, faz 30 graus Todos os dias 27 graus Mas isso a convenção social manda Enquanto a mulher pode A mulher pode usar o que ela quer, né A mulher põe uma roupinha assim de seda Mostra o braço Mostra o peito Mostra as pernas É uma roupa social Já o homem, não O homem tem que andar Feito uma testemunha de Jeová Com o terno daqui Até o dedão do pé Né Mas não é isso, gente Que tem gente pobre Que usa terno também Tô falando dos ricos Você se sente bem? Pé de rico? Do Brasil? Eu não me sinto bem Eu sei que esse vídeo Não tem nada a ver Mas vamos lá Quando eu chego perto de alguém Que tem assim Que é mais rica que eu Que quer dizer Todo mundo é mais rico que eu É... Eu me sinto tendo que pisar nos ovos Tendo que tomar cuidado com o que eu falo É... Tendo que... Seguir rituais Tendo que me vigiar Eu não me sinto bem com isso Será que eu estou sendo mal observado? Eu acho que o ideal é a gente tocar o foda-se Foda-se Que é... Não ir atrás, entendeu? Se ver atrás de mim, aguenta Uma vez eu tava atravessando na rua É puramente psicológico, tá? Uma vez eu tava atravessando na rua E vi uma mulher Com um carro Que eu acho que era uma espécie de Range Rover Que aqui no Brasil Eu acho que aquele carro Não sai por menos de 500 mil E aí Ela tava assim Toda altiva dentro do carro Toda reptiliana Reptiliana Olha o peitinho reptiliano Não tô aqui falando, tá? Que eu sou reptiliano Mas aí ela tava lá Assim toda altiva Eu atravessei assim Nossa, eu me senti... Eu me senti observado Analisado Eu não me senti bem Agora você vai num local como os Estados Unidos Você vê alguém rico? Grande merda Você vê alguém com um carro bom? Grande merda Agora aqui no Brasil Parece que quando você vê alguém com um carro bonito Parece que aquilo te ofende Aquilo, tipo, te agride Não sei Eu não tô falando o que é certo e o que é errado Eu tô falando as minhas sensações, tá? Minhas sensações As pessoas que eu vejo que são mais ricas Parece que elas perderam aquela coisa de gostar de gente Gente da... diferente, tá? As pessoas que eu vejo que são mais pobres São mais amigáveis São mais... Sei lá, você chega... Chega, por exemplo Precisando de alguma coisa na casa de alguém pobre Sendo que você aparenta ser uma pessoa honesta Você é recepcionado de uma forma calorosa Né? Agora chega na casa de alguém rico Todo mundo já vai mandar um cachorro atrás de você Não sei, gente Não sei Eu me sinto melhor com gente pobre Não sei por quê Não estou condenando você que é rico Estou falando o que eu sinto Eu vejo gente na televisão que é rica Ah, vou falar mesmo que esse canal ninguém vê Eu vejo, por exemplo, a Eliana Quando a Eliana fala com alguém Ou, por exemplo, vai alguma pessoa que é meio... Que ainda tá começando carreira Como foi quando foi o quadradinho de oito lá O bonde das bonecas Ela olhou assim, tipo assim Ah, e é isso? Uma frieza, sim Eu noto isso também Pessoas ricas têm uma frieza Uma coisa assim, tipo Estou fazendo isso, mas esse é um papel É um papel É um papel que eu faço Eu não sou isso É um papel que eu tenho que fazer Por favor, mantenha uma distância Tudo bem, gente Eu não tô falando aqui que eu não gosto de distância Eu, por exemplo Eu não suporto gente que não tem senso de... De espacial Fica querendo passar onde eu tô Roçar onde eu tô Eu gosto que as pessoas que ficam perto de mim Mantenham uma distância de pelo menos 120 centímetros Não gosto de gente que fica roçando em mim Sem eu conhecer Ah, vá pra puta que pariu Não gosto de gente tocando em mim Que eu não conheço Quer dizer, tocando assim Não tocando pra... Ô, sai da frente Você tá aí, tudo bem Mas tocando assim Porque tá roçando ali Não tá ligando Tá lá Que nem trem Enquanto você toma trem Tem gente que senta no teu pé Tem gente que senta na tua bunda E não é só homem, não Não, não vem me falar que é só homem, não Tem mulher folgada em trem também As mulheres vendo que eu sou viadinho Fica lá se encostando em mim Ai, que coisa Aqueles... Aqueles peitos que parecem umas geleias Se encostando em mim Eu não gosto Mas é isso, gente Eu gostaria de saber de vocês Se vocês também não se sentem à vontade Com pessoas ricas Eu não me sinto Quando... Tem o... Se um rico me chamar Pra ir na casa dele Eu não vou me sentir bem Primeiro que eu não gosto de comer a mesa Eu gosto de comer onde eu quiser Onde eu quiser Não gosto desse negócio de empregada Ai, vou pagar uma empregada Eu gosto de eu fazer as minhas coisas Gosto de eu limpar as minhas coisas Gosto de se ficar a casa suja Que fique suja Mas eu gosto de eu fazer as coisas Cada um se vira É o estilo americano de ser Eu gosto desse estilo O estilo estadunidense de ser Ah, faça você mesmo Tá? Não tem empregadinha pra ficar te servindo Não tem ninguém achar que um é maior que o outro Eu acho que isso vem da cultura portuguesa que nos colonizou Né? Eu sou o senhor E os outros são os vassalos que tem que me servir Eu não posso me misturar muito bem E você vê quando Não sei Você vê quando vai falar com alguém mais, assim, rico Você vê que tem sucesso na vida É uma pessoa que tem uma coisa mais agressiva, né? Uma postura mais agressiva Depois que ela deixa de exercer a profissão que a fez Ficar rica Ela se aposenta Melhora Fica uma coisa mais humana Mas enquanto ela tá exercendo aquele cargo que a faz ficar rica Ela é uma pessoa extremamente agressiva Não agressiva de falar Dá porrada em ninguém Agressiva com Não sei Agressiva com as atitudes que ela toma Com as respostas que ela dá E quando ela fica Quando ela se aposenta Quando ela deixa aquele cargo que a fez ficar rica Ela já fica mais amena Pelo menos no Brasil, assim E geralmente você vai perguntar alguma coisa que não é Que você tem que ficar caçando como você vai perguntar Porque pessoas assim geralmente são estúpidas, grossas Dão patada até no vento Então não é uma coisa que você se sinta bem do lado Nunca fui rico Eu não sei como é ser rico Mas eu queria que os ricos brasileiros Eles tenham uma diferenciação O que tá lá embaixo Não deve se misturar Com o que tá aqui em cima mesmo Porque pode ser roubado É isso, gente Eu gostaria de saber a opinião de vocês O que vocês acham? Você se sente à vontade perto de uma pessoa rica? Eu não me sinto Olha, se o dono um dia da Ambev Vocês já viram o dono da Ambev? Eu olho pra aquele senhor Eu não vejo o senhor Eu vejo uma águia naquele senhor Uma coisa assim Eu vejo uma coisa predatória Uma coisa perigosa Um sorriso perigoso O sorriso do dono da Ambev Procure aí Dono da Ambev É um senhor Não tô falando aqui que eu Sou contra ou a favor dele Eu sei que ele tem uma postura assim Sei lá, uma coisa predadora Uma coisa de águia Uma coisa que não é boazinha Uma coisa que tá ali pra Pegar Pra Não sei Não sei Pra explorar Tá Já os americais Eu já não vejo isso, por exemplo, em Bill Gates Se você olha pra Bill Gates Eu não Vejo uma pessoa esperta Mas eu não vejo uma águia Não sei Talvez a cultura brasileira imponha Padrões que pra se sobressair Tenham que ser dessa maneira Talvez num lugar onde todo mundo Não gosta de seguir disciplina nenhuma Eu tenho que ser mais rígido E num lugar onde todo mundo já é acostumado a ser disciplina Seguir a disciplina Eu posso ser mais relaxado Talvez seja isso, né? Então eu gostaria de dar a opinião de vocês Talvez se vocês não quiserem dar a opinião Não é de vocês, tá? Não é de vocês Não é de vocês Não é de vocês E meu problema também Porque Meu canal Não vai ter participação de pessoas Não vai ter Do you know Do you and it do Do you know and now You know and know you And it do Know and know you And it do Do you know and know you E aí Tchau, tchau.